É isso aí, estamos de volta nesse último bloco do TV Mar News, vamos lá né gente, vamos lembrar que aqui de uma série de cuidados, já que devemos tomar com principalmente os cuidados com reparos neste exato momento que estamos nos aproximando do Natal, né, e cuidados com a energia elétrica dentro e fora de casa, durante uma chuva forte principalmente. Dentro de casa a recomendação é desligar da tomada todos os aparelhos eletrônicos, assim como evitar também que uma descarga elétrica possa queimar seus equipamentos. Fora de casa, todo cuidado é pouco com as quedas de postes ou quedas de árvores e galhos que podem atingir a rede elétrica e romper os cabos de energia. Nesses casos, a recomendação é passar o mais longe possível dos cabos do chão e avisar a Equatorial. E se você estiver dirigindo e um cabo de energia cair em cima do seu carro ou perto dele, fique dentro do carro e ligue para a Equatorial ou para o próprio corpo de bombeiros. Você só deve tentar sair do carro em caso de incêndio ou alagamento. Mantenha calma e faça a sua parte. Nossa maior ligação é com a sua segurança, é com a sua vida. Isso é uma orientação da Equatorial Energia. Parabéns, pessoal da Equatorial, pela iniciativa, tá certo? Parabéns mesmo. E um dos mais aguardados momentos em termos de trabalho e ação social é o projeto que os Correios desenvolvem, chamado Papai Noel dos Correios. Fernando Palmeira está conosco nesse finalzinho de TV Mar News para explicar mais e trazer mais informações. Lançado na última quarta-feira, a campanha, como sempre acontece em todo dezembro, Papai Noel dos Correios. E esse ano a versão é digital. Vamos saber detalhes de como vai acontecer para que você também participe pela primeira vez ou aqueles que já participaram, continuem participando desse gesto maravilhoso de amor ao próximo às crianças e essa solidariedade que é a marca indelével dessa campanha dos Correios. Vamos falar com o Edmilson Bezerra, superintendente dos Correios, que está aqui conosco e vai nos falar sobre a importância da campanha e como esse ano todos devemos participar. Superintendente. O Natal se aproxima e com ele se inicia uma das maiores campanhas de solidariedade aguardada por toda a sociedade, que é a campanha Papai Noel dos Correios. Esse ano atípico, devido à pandemia do Covid-19, tivemos que realizar algumas adaptações necessárias na qualidade e na operacionalização, para dar maior tranquilidade, tanto para as crianças como para as pessoas que vão adotar as cartinhas. Devido à pandemia, como você bem coloca, nós teremos a participação, como sempre, da comunidade, através da internet online. Vamos nos explicar melhor como as pessoas devem proceder para participar dessa campanha Papai Noel dos Correios. Isso. As principais mudanças são no recebimento das cartas e no termo de adoção, que é todo virtual. A criança tem que escrever a sua cartinha à mão e ser fotografada ou digitalizada e encaminhada para o blog dos Correios, que é blog.correios.com.br barra Papai Noel dos Correios. As pessoas de que forma podem ou poderão adotar a criança para presentear? Isso. Qualquer pessoa pode acessar o blog dos Correios, vai lá em Adotar Carta e ele consegue adotar as cartinhas devido à região. Caso ele queira, na região do tabuleiro, do centro, enfim, fica à disposição do padrinho ou da madrinha que queira adotar essa cartinha. E os Correios dizem o seguinte, você tira, é quem tira desse sonho do papel, adotando uma criança e realizando o sonho de uma criança nesse Natal como Papai Noel. Isso. Nós convidamos toda a população, toda a sociedade que venha tirar do papel esse sonho dessa criança em realizar esse sonho. lembrando que tem que embrulhar o presente, ser entregue em qualquer agência dos Correios ou no saque lá do Maceo Shop, que tem sido nosso parceiro de todos os anos. Tá bom? Então eu agradeço aí a participação de todos aqueles que ajudaram e ajudam no Papai Noel dos Correios. Ho, 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 é o bom velhinho dos Correios tradicional e você tem que também participar dessa corrente da solidariedade do Papai Noel dos Correios para que nós tenhamos mais um recorde absoluto de pessoas participando e com isso também um número maior de crianças vivendo esse belo sonho do Natal. Você sempre nos acompanha pelo aplicativo TV Mar na palma da sua mão e também pela Gazeta Web. Aqui da sede dos Correios no bairro do Farol com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Arnon de Mello no canal 525 NET. Claro. Obrigado, Fernando Palmeira, pela sua participação e assim nós vamos encerrando esta edição do programa TV Mar News. Deixo o meu grande abraço para você. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira para trazer mais informações para você que nos acompanha pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar. Um grande abraço, fique com Deus e até segunda. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho